Gosto de moda, de viola, de pagode e muito mais Nasci no interior do estadão de Goiás Eu toco minha viola, professor foi o meu pai Quando Deus me pôs no mundo, vi que Goiás tinha tudo e resolvi Não vou dar mais Comparo minha viola a uma estrela cadente Caiu na boca do povo conquistando muita gente Quem não gostava de viola, hoje paga pra me ver Sou violeiro, sou goiano, sou caipira Até morrer Eu comparo a minha vida a uma boia da estradeira De noite ao mar de rosa, de dia é uma roseira Sou uma pedra explosiva, rolando numa ladeira Quem tem força e me segura é minha viola A roseira Os cantorzinho fajuto que vivem inventando moda Tão copiando meu estilo, minha fama incomoda Tanto moda derramada, na viola sou capa atrás Sou caipira brasileiro, admiro o chão mineiro Sou lá do chão de Goiás Goiás Vá 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 Legenda Adriana Zanotto